Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vlog, vai ser um vlog aqui na Serra da Estrela, vou falar do hotel onde vamos ficar, vou mostrar aí isto tudo, estou aqui com a minha namorada, como vocês sabem não gosta de aparecer, vamos até lá acima à serra, não sei se dá para ver aqui, está cheio de neve, não sei se dá para ter noção, vamos arrancar agora aqui do fundão, vamos ficar no hotel aqui no fundão, não vou falar muito do hotel, vou só meter as imagens lá, mas depois faço um vídeo mesmo só a falar do hotel, vou fazer um vídeo só a falar do hotel e da experiência no hotel, lá na piscina interior e essas cenas todas, por isso fiquem aí, até já. Tchau, tchau. Bem pessoal, aqui já está a vento, já está a neve, já estamos aqui no início da neve, como a Falda nunca tinha vindo à neve, é a primeira vez que ela está a ver neve assim, e já está aqui toda feliz, parece uma criança, e agora vamos continuar, parámos só aqui para ela tocar na neve pela primeira vez. Vamos lá continuar. Ai, está frio, está frio. Bem pessoal, parece que não vamos conseguir ir lá acima, isto está fechado aqui pelo lado da covilhã. Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer um pouco, mas eu vou. Assustaste-me? Não se tiras uma foto hoje em dia, eu ia acontecer que eu olhei na libra. Mais da libra para apanhar na libra. Como vocês viram, a estrada estava cortada. Agora viemos até Manteigas pela outra estrada. Já vimos que está fechado dos dois lados, ou seja, não vai dar para ir lá acima à torre. O que é que está a dizer sobre isso? Então, hoje não podemos ir à torre. Se calhar não sei se voltamos a chegar no sábado para ir lá acima, se estiver aberto. Então agora vamos voltar para onde estávamos há bocado, onde eu fiz as filmagens da neve. E vamos mandar uma bomba. Bora! Vamos tentar agora ir ali para um bocadinho de neve escorregar. Está ali o sol, é porque aquilo deve dar. Ainda está fechado para ir lá acima, por isso, bora lá. Mete-me aí, ajuda. Vai, bora lá. Vai, bora lá. O que é que falta? Vamos, vestimos as calças ou não? As calças de pinguim. Ai, ninguém está de calça. Está sim, olha. Esse senhor está de calças de neve, olha aí. Leva a GoPro, leva esta. Leva a GoPro. Vamos passar para a GoPro, mesmo assim, em 3, 2, 1, bora. ste. Ou Back súa 3, 2, 1, 2, 1. Então, não estou somente de guardar! e não se acalmou para a doir fatigue. Mas lá na dra-te não lhe bicharás, feitos um brilho, que nisso de bunja ou sato agora que pregues, será-se muito feijo. Há-me-me, eu bicho-me, há-me nas águas feitas. Doir fatigue, que nisso me e que ninguém abom, que chumpe, que chumpe, que me venha, que me vencem a ver, que chumpe, 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Oi pessoal, já estamos aqui no quarto, mas não vos vou mostrar o quarto ainda ao pormenor, porque isto está tudo desarrumado Ontem não gravei mais, porque chegámos aqui já bem cansados, já não vou ter que pegar na câmara nem gravar Então, vamos agora à piscina interior, ao jacuzzi, à sauna Depois eu já vos digo aí como é que foi, vou levar a GoPro também para gravar lá Depois a seguir já vos mostrei o quartzinho todo Já vamos tomar um pequeno almoço, vocês já viram aí, muito fixe, por acaso tem tudo, tudo o que quiséssemos tem lá E é buffet, podemos comer o que quiséssemos, já estou aqui de barriguinha cheia Mas entretanto já passou uma hora e tal, e agora vamos até à piscina ver como é que é aquilo Temos que levar aqui a bela da touca E o roupão Bem, pareço o Michael Phelps aqui da Serra da Estrela Estou pronto para ir para a piscina, por isso bora lá Estou pronto para ir para a piscina, por isso bora lá